Chega junto que eu vou lançar a braba! Flamengo anuncia a renovação com Felipe Luiz. Saiba até quando o lateral esquerdo permanecerá no rubro negro. Pretendido pelo Mengão, uruguaio Terence define futuro. E você vai saber qual é. Clube finalmente recebe resposta da Caixa Econômica sobre compra de terreno para construção de estádio. E dirigente, bate boca publicamente com jornalista. Te preparo, hein? A partir de agora, ó. É tudo nosso. Já chega largando o like, compartilha o vídeo com a galera. E vamos lá com a informação. Assista o vídeo até o final. Está afim de ganhar uma camisa novinha e oficial do Brasil? A onda agora é Copa do Mundo. E para celebrar a parceria com o XBET, o melhor site de apostas do mercado, vamos sortear três amarelinhas. E uma delas pode ser sua. Para participar é muito fácil. Vá até o comentário fixado, você que está no YouTube, ou na descrição do vídeo, você no Facebook. Siga o passo a passo corretamente. E pronto, você já estará participando. E tem mais, hein? Ao acessar o link no YouTube com o cupom Mauro10 ou Mauro25, você acessando pelo Facebook para realizar o seu primeiro depósito, dependendo do valor do depósito, você ganha um bônus na hora de até R$ 1.560. Já imaginou você comemorar as vitórias do Brasil na Copa do Mundo? Ainda metendo uma papela no bolso? E com uma amarelinha novinha em folha? Então, não perca tempo. Participe. E na festividade, que é feita todo final de ano pelos canais do Grupo Disney, juntamente com a revista Placar, a chamada Bola de Ouro, há muito tempo, se eu não me engano, desde 1971. Em 1970, ainda nem tinha Campeonato Brasileiro, era Taça de Prata e já tinha a chamada Bola de Ouro da Placar, que premia os melhores jogadores em atividade no Brasileirão a cada ano. E a Rascaeta, mais uma vez, recebeu uma Bola de Prata, considerado o melhor jogador de meio campo durante o Brasileirão na edição de 2022. Ele que fez três gols e deu dez assistências em 24 jogos disputados. Foi o único representante do Flamengo na chamada seleção do Brasileirão pelos canais ESPN e pela Placar, ao contrário da premiação que é oficial da Confederação Brasileira de Futebol, quando a Rascaeta teve como companheiro de equipe, também na seleção do Brasileirão, o volante João Gomes, que na Bola de Prata acabou ficando de fora. O Palmeiras, a exemplo da CBF, também foi o clube mais premiado. Ao todo, sete jogadores do campeão brasileiro estiveram na seleção, que teve como técnico do ano apontado o Abel Ferreira, português, que também está à frente do clube paulista. Cássio do Corinthians, no gol, e ainda o volante André do Fluminense e o Hermann Cano, atacante, tricolor, que foi o artilheiro do Brasileirão, figuraram, portanto, como os intrusos, vamos dizer assim, nesse time quase todo palmeirense, além do próprio Arrascaeta. E você, o que acha dessa seleção? Para mim, houve um exagero nessa brincadeira aí, mas quero saber a sua opinião. Deixe abaixo o seu comentário. E antes da gente partir para o próximo assunto, está lançado o desafio. 200 mil inscritos aqui no canal e 35 mil no canal Fatamar, do meu amigo Jutamar. Quando isso acontecer, vamos sortear uma camisa e um agasalho do Mengão. Já imaginou? Você é literalmente vestida ou vestida dos pés à cabeça de Flamengo. Mas, ó, tem que estar inscrito nos dois canais, hein? Então, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se agora. E vá até o canal Fatamar, do meu amigo Gil. Conteúdo de primeiríssima qualidade. Vamos levantar o canal Fatamar? E chama a galera. Quanto antes chegarmos aos objetivos, antes acontece o sorteio. E antes você pode ser contemplado ou contemplada. E chamou a atenção um verdadeiro bate-boca envolvendo o vice-presidente-geral jurídico do Flamengo, Rodrigo Drunsch de Abrantes. E o Benjamin Bach, jornalista do SBT, que também se movimenta muito nas redes sociais. O Benjamin Bach, que no Twitter voltou a escarafuchar o rebaixamento da portuguesa em 2013. Levantando suspeitas a respeito de um envolvimento do Flamengo nesse rebaixamento. Rodrigo Drunsch não gostou e rebateu as suspeitas que haviam sido levantadas pelo Benjamin Bach. Que o chamou de, vamos dizer assim, marqueteiro. Aquele cara que faz média, fazedor de média das mídias sociais. E aí, o Rodrigo Drunsch respondeu da seguinte forma. Se você acha que eu vou deixar uma pessoa parcial como você difamar o Flamengo, então você não me conhece. Estou pouco me importando com a sua opinião marrom sobre a minha pessoa. Ainda bem que você recuou em relação ao Fla. Vai fazendo suas gracinhas. Mas é bom deixar o Fla de fora. E aí, o Benjamin Bach retrucou ainda. Teve réplica. E tréplica, no caso, né? Continue a fazer sua média no Twitter. Faça aí sua campanha para ser presidente do Flamengo em 2024. Imagina só. Depois de Bandeira de Melo e Landim vir você. O Flamengo não merece. É, rapaz. Nossa. Essa foi no joelho, hein? Aquela voadora. É, no joelho do Rodrigo Dunsch. De fato, o Dunsch tem o desejo de vir como sucessor do Landim, que não poderá mais se reeleger, né? Ele já tem uma recondução ao cargo no pleito que foi realizado no ano retrasado, em 2021. Então, por conta dessa situação, há toda uma movimentação dos bastidores para que realmente o Dunsch seja o substituto natural do Landim. Lógico que existem outros partners, vamos dizer assim, né? Outros concorrentes brigando aí por essa condição de ser o candidato da situação. Candidato do atual grupo que administra o Flamengo. Mas o Rodrigo Dunsch, ele larga na frente. Realmente, ele é muito atuante nas redes sociais. Embora o Benjamin Bach tenha até o acusado de omisso, né? Nessas suas... Esse bate-boca que aconteceu recentemente. E você, o que acha dessa situação? No meu entendimento, o Benjamin Bach está errado, porque se ele tem alguma informação, que traga a público. Eu já era setorista do Flamengo naquela oportunidade, inclusive apurei a fundo essa questão que envolveu. Para quem não lembra, o Flamengo foi punido com perda de pontos, porque teria colocado de maneira irregular o André Santos na última rodada do Brasileirão. A portuguesa também colocou um jogador irregular, os dois clubes perderam pontos, e o Fluminense, que foi rebaixado no campo, acabou sendo beneficiado e permaneceu naquela oportunidade na elite do futebol. Inclusive, o Mário Bittencourt, que era advogado e hoje é presidente do Fluminense, que acabou sendo apelidado de rei do tapetão e foi aclamado como ídolo tricolor, teve uma atuação determinante naquela oportunidade para as condenações de Flamengo. E portuguesa, o Fluminense que entrou como parte interessada no julgamento que foi conduzido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva. E mais! Eu, que apurei naquela questão, soube de uma fonte fidedigna, que não tem ligação nenhuma com o Flamengo, que me garantiu que o rubro negro não teve envolvimento nenhum com o rebaixamento da portuguesa. E eu, inclusive, perguntei, vem cá, mas baseado em que você tem tanta certeza disso? E ele disse, pode confiar em mim, você sabe que eu não mentiria para você. E realmente ele nunca mentiu para mim, é uma pessoa da mais absoluta confiança, alguém muito influente e que acompanhou de perto todo esse processo. E você, o que acha? Deixe abaixo a sua opinião. E antes da gente partir para o próximo assunto, agora o YouTube tem um recurso Valeu. Aqui abaixo do vídeo você vai encontrar um coraçãozinho. Se você clicar nele, vai poder contribuir com o nosso canal. Então esse vídeo, valeu para você? Clique no coraçãozinho e contribua. E no Facebook você também pode mandar as suas estrelinhas. Então, está gostando do vídeo? Você não fez? Clique no ícone abaixo e mande as suas estrelinhas para ajudar ainda mais no crescimento da nossa fanpage. E o Flamengo finalmente recebeu uma resposta por parte da Caixa Econômica Federal, que havia contratado uma agência para avaliar a viabilidade da venda do terreno almejado pelo Flamengo na região do Gasômetro, que pertence ao Fundo Imobiliário Porto Maravilha, onde o Flamengo pretende construir o seu estádio. Só que a resposta não foi das melhores. Existem vários questionamentos a respeito dessa situação, principalmente o fato de que a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, neste momento, está finalizando as obras do BRT. e a Prefeitura utilizou uma parte, uma fração deste terreno justamente para fazer a chamada Estação Gentileza, que fica muito próxima, quase ao lado da rodoviária do Rio de Janeiro. E, dessa forma, as obras do Flamengo poderiam comprometer a utilização desse empreendimento da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, impactando diretamente em milhões de usuários que vão ser beneficiados, portanto, pela obra do BRT, a nova linha do BRT Transbrasil. Fato é que, no meu entendimento, a Caixa Econômica Federal, apesar do discurso do governo federal que ia ajudar o Flamengo, que faria de tudo para que o Flamengo adquirisse o terreno para a construção do seu estádio, no meu entendimento, para mim, a Caixa tirou o corpo fora. Falei, ó, se entendam aí com a Prefeitura. Entram em acordo com a Prefeitura, ou, então, vai ter que buscar um outro terreno. O meu entendimento foi esse. E, apesar da excelente relação que o Flamengo tem com o atual prefeito Eduardo Paes, que, apesar de vascaíno, tem se colocado prontamente à disposição para colaborar com o Flamengo em diversas questões que envolvem a política do município, do Estado, e até mesmo na esfera federal, mas eu acho muito difícil que o prefeito irá autorizar uma modificação em um projeto que já está em seu estágio final. A Prefeitura está finalizando as obras do BRT para poder encaixar o projeto do Flamengo na construção do estádio. Eu, particularmente, não gostei nem um pouco dessa resposta da Caixa Econômica. Mas a diretoria do Flamengo não esmoreceu e não desistiu do planejamento do projeto de ter o seu estádio próprio, seja no Gasômetro ou em qualquer outro lugar do Rio de Janeiro. E você, o que achou? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, você, que é membro do canal, já está concorrendo ao Manto Sagrado Novinha em Folha e oficial do Mengão todo final de mês e você sabe, em novembro não será diferente, vamos contemplar um dos membros com um manto sagrado oficial. Ainda não é membro do canal? Então está dando mole, né? Torne-se membro e participe por apenas R$ 7,90 por mês. Ah, mas eu não tenho cartão de crédito. Não tem importância. Vá até um quiosque, uma loja de informática, um supermercado e peça ao cartão pré-pago Google Play com crédito de R$ 30,00. Já é suficiente. Você segue as instruções no verso do cartão e pronto. Já estará apto a se tornar membro, contribuir para o canal e ainda concorrer à camisa. E o Flamengo anunciou de maneira oficial na tarde de hoje a prorrogação do contrato com o veterano Felipe Luiz até dezembro de 2023. Ou seja, o jogador renova por mais um ano no rubro negro. Ele que, na próxima temporada, completa 38 anos, ainda é considerado titular absoluto na lateral esquerda do Mengão e homem de confiança da atual comissão técnica. Além disso, ele tem uma liderança incontestável no grupo e é considerado uma espécie de técnico dentro de campo. Ele que, inclusive, já está se preparando há muito tempo para o encerramento da carreira como jogador e dar sequência à sua vida dentro do futebol com cargo diretivo ou então com cargo técnico. Ele que tem licença da UEFA até mesmo para comandar equipes e no Brasil já fez os cursos A e B da CBF. E o Felipe Luiz, portanto, permanecendo no Flamengo. Ele próprio disse que enquanto não houver um substituto para ele, ele segue atuando. Mas existe a possibilidade de que ele nem sequer aguarde até o final de seu próximo vínculo em dezembro de 2023. Caso ele sinta ao longo do próximo ano que está caindo sensivelmente de produção e não consegue mais o mesmo rendimento, entregar o mesmo ao rubro negro, ele pode mesmo até decidir de maneira, vamos dizer assim, antecipada encerrar a sua carreira e se aposentar. O Felipe Luiz, que é considerado além de um grande jogador e muito dedicado, um profissional com P maiúsculo, torcedor ferrenho do Flamengo. Desde criança em Jaraguá do Sul, em Santa Catarina. Ele, inclusive, é flagrado com o uniforme do Flamengo até em momentos de folga, descontração e entretenimento com até companheiros da equipe. E você, o que acha da renovação do Felipe Luiz? Ele conseguirá ainda dar um caldo por mais uma temporada? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, se você quer comemorar os títulos do Mengão com um manto novinho em folha, vá até a loja Nação Rubro Negra na rodoviária do Rio de Janeiro. Lá você encontra mantos um, dois, três e de goleiro com personalização grátis com o nome nas costas. É só dizer que foi o Mauro Santana que te indicou. Mas corra, hein? Promoção por tempo limitado enquanto durarem os estoques você pode ir até o segundo piso da rodoviária do Rio ou de qualquer lugar do país pode efetuar o seu pedido. No DDD 21 998646665 E o Flamengo que, lógico, já sondou a situação de David Terence, uruguaio de 28 anos que foi considerado o melhor jogador do Atlético Paranaense que chegou aí às quartas de final da Copa do Brasil conseguiu se classificar para a Copa Libertadores da América do ano que vem sua oitava Libertadores, hein? O Atlético Paranaense está crescendo e aparecendo no futebol sul-americano e foi vice-campeão da Liberta deste ano em cima do próprio Flamengo que venceu por 1x0. A decisão em Guayaquil eu estava lá e vi a história passar diante dos meus olhos. Terence que marcou ao todo 17 gols ao longo da temporada mais de 50 jogos mesmo assim terminou aí a temporada como reserva em várias oportunidades inclusive começou no banco de reservas diante do Flamengo lá no estádio monumental do Barcelona no Equador mesmo assim foi considerado aí o melhor jogador da temporada no clube Paranaense e o atleta além do Flamengo despertou também o interesse do Vasco da Gama que quer qualificar o elenco para o ano que vem retornando à elite do futebol brasileiro e também o Al-Shabaab dos Emirados Arabes Unidos no entanto o atleta em entrevista recente deixou muito bem claro que está muito feliz está muito satisfeito no Atlético rechaçou as informações de que estaria descontente insatisfeito por ter perdido a condição de titular ao longo do segundo semestre e já pensa inclusive no ano que vem o Atlético Paranaense que repito garantiu presença na Copa Libertadores da América portanto disputando aí a principal competição do continente mais uma vez consecutiva e você o que acha você acredita que o jogador errou seria melhor ele vir para o Flamengo ou você acha que foi melhor a opção dele você não gostaria do jogador ou acha que ele não tem categoria para vestir o manto sagrado deixe abaixo o seu comentário se você quiser saber mais sobre o canal ou propor parcerias mande um zap para o número que está aqui na descrição do vídeo não saia sem antes deixar o seu like gostou do vídeo então compartilhe com a galera mas não vai embora está vendo uma dessas janelas que apareceram clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal combinado despertando paixões movendo multidões este é o Mengão não vai embora não vai embora não vai embora